Oi meninas, então estou aqui dentro do ônibus e vou, estou saindo agora e vou levar vocês comigo, tá bom? Então espero que vocês gostem do vídeo, já deixa aquele joinha aí, se inscreve no canal e bora participar da sua família, né? Beijão, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.